Fala galera, começando mais um vídeo do Trindade, vlogzinho no carro. Bom, eu não vou deixar passar batido não, já aproveito e já deixo um recado aí para todos, principalmente para iniciantes de Japão, e isso pode acontecer. Algumas coisas até aconteceu comigo, comigo e com a japonesa, porém eu vi um fato, eu vi um episódio, eu fiquei triste, que na altura do campeonato que eu me encontro, a gente já fica um pouco mais calejado da vida do Japão, e provavelmente deve ser um casal novo, estava lá o marido, provavelmente a esposa, um casal, saiu lá de um lugar, e eu estava dentro do carro, nessa mesma posição que eu estou, esperando a japonesa voltar do lugar que ela estava lá, com o Rafinha, e do outro lado da rua estava lá, um rapaz brasileiro, a moça descendente, e gesticulando, o cara gesticulando assim, perto do rosto dela, e ela com um semblante triste, né, provavelmente brigando, sabe-se lá porquê, a moça toda já trajada assim, né, de certo, passou na rua para comprar alguma coisa, depois ia sair para algum passeio de folga, e provavelmente o passeio melou, né, porque o cara estava esbravejando, apontando, todo bravo, né, e a mocinha, quando ela veio assim de frente para mim, só que eu estava no carro, ela não me viu, eu fiquei com muita pena, porque ela estava com uma cara muito triste, muito decepcionada, né, toda arrumada, toda bonita assim, para sair à noite, né, no fim de tarde, então isso acontece devido ao estresse de Japão, intolerância, não sei se ela já tratava a moça assim no Brasil, mas naquele vídeo anterior que eu comentei para vocês aí sobre amizade no Japão, é aquilo que eu falei, a sua amiga aqui no Japão é sua esposa, ou vice-versa, se a mulher maltrata o marido também, porque, em especial as mulheres, agora falando aqui dessa fábrica, eu vejo, praticamente 100% das mulheres são fortes, né, trabalham, raramente falta, já teve relato dos chefes, que tem mulher que vem trabalhar com cólicas, né, falou, poxa moça, veio aqui no escritório, pegou remédio para cólica, está até roxa de tanta dor, e muita gente, muitos homens aí, falta por causa de, sei lá, inventa aí qualquer desculpa, e falta, então, vamos dar valor mais aí nas esposas, né, que até trouxe, né, no meu caso, minha esposa me trouxe para cá, né, ela é japonesa, é descendente, estou aqui por causa do visto dela, não é só por isso, mas, cadê o amor? Não casou com a esposa pelo amor, né? Então, eu já vi muita coisa nesses anos de Japão, deixar a esposa em casa, sair com os amigos e tal, quem está ali na fábrica, ali, lutando dia a dia, sol a sol, né, para você comprar as coisas aí, de repente, muita gente, talvez, compra coisas erradas, coisas que as esposas também, às vezes, nem aceitam, que comprem, né, mas, pensa, pensa, né, que quem está ali te ajudando, é a mulher, né, e repito, nessa fábrica que eu estou aqui, eu tiro o chapéu para muitas mulheres, dou os parabéns mesmo, porque tem umas aí que nem falta, não falta, não tem índice de falta, é, sai, vai para eventos e tal, dorme pouco, está lá, cumprindo o calendário, muitos fazem até sexto dia, e eu vejo cada cara aí que falta por causa de, sei lá, né, de repente, não quer trabalhar, está cansado, então, uma dica que eu deixo aí para os recém-chegados, vamos cuidar bem das esposas, né, vamos tratar bem, porque elas merecem, né, são sexo frágil, né, mas, na minha opinião, não é sexo frágil, não, sexo frágil aí é os homens, que eu escuto, né, os caras falam, ah, o fulano não está vindo trabalhar, a sessão do cara lá, já tem tantos dias que o cara não vem, e as mulheres que trabalham ali perto de mim ali, eu não vejo falta, sempre eu vejo trabalhando, dificilmente, às vezes machucou ali na fábrica ali, passou um dia já está lá, mas caramba, não machucou aí e tal, já está trabalhando, não, não, foi nada não, tão complicado, hein, os meninão aí, vai passar vergonha, né, já está passando, que a mulherada está dando show, né, a mulherada show aqui no Japão, falta não, difícil, hein, então fica aí a dica aí, viu, esse vídeo aqui é tipo uma homenagem para a mulherada aí, porque ali no serviço que a gente está ali, por que que a mulher ganha igual a homem? Porque é serviço de homem, cara, a Japinha, né, minha esposa trabalhou lá, ela fazia um serviço lá, ela falou, nossa, André, é pesado para mim, é igual eu falei, tem mulher que é mais forte, outras não são mais frágeis, e a Nádia operava a máquina lá e não, essa máquina aqui, não é fácil não, e não é mesmo, porque antigamente ali o serviço era só homens, aí começaram a pegar casais para chamar mais pessoas, né, então é isso aí, esperar aqui passar o caminhãozinho, ó, senão não dá ruim, né, então é isso aí, ó, eu fiquei, eu fiquei meio triste, né, não tem nada a ver com a vida de ninguém lá, não sei qual que era o problema deles, não sei, não quero saber, mas eu olhei o rosto da mocinha lá, eu fiquei triste por ela, porque ela ficou com um rosto de decepção, né, o marido dela fazendo aquilo com ela, né, toda produzida para sair e tal, e cumpre os horários, muitas mulheres que eu sei, além de trabalhar na fábrica, trabalham em casa, porque às vezes o cara não ajuda, eu já fiz isso, de não ajudar no começo, lá na primeira vez, por ignorância, porque se faz o mesmo horário, se faz o mesmo horário de serviço, pô, chega em casa, tem que dividir o trampo, não sabe fazer comida, lava a louça, passa o aspirador na casa, e hoje em dia, hoje em dia eu ajudo aqui também a esposa, eu vou lá, trabalho, fico com a Rafinha, ajudo lá e tal, o que dá para fazer eu faço, porque a guerreira que está do seu lado é a sua esposa, não é os amigos não, fica a dica aí, viu garotada, principalmente para os novatos aí de Japão, que está chegando agora pela primeira vez, como diz o nosso amigo, blinda, blinda a sua esposa, protege ela em primeiro lugar, beleza? E um grande salve aí, para todas as mulheres guerreiras do mundo, e principalmente do Japão, né? As que vem, sem saber o que vai encontrar, e chega aqui e tira a onda, trabalha mais do que muitos homens, é, o Trindade falou mesmo, estava com vontade de falar, falei, é nóis, se quiser achar ruim, não sei nem com quem você fala, não fala nem comigo, vá, valeu!